Vamos lá, a menina de branco na fábrica, vamos ver o relato. Olá assombrados, Ana e Matheus, sou a fulana que vim contar mais um relato para vocês. Os nomes estão trocados. Esse caso aconteceu em Volta Redonda, cidade do estado do Rio de Janeiro. Quem passa a contar agora é Lucas, quem vivenciou o ocorrido. Então agora é esse Lucas, entre aspas, nomes trocados, quem está contando a história. Eu era porteiro de uma famosa fábrica, fábrica essa que mexia com plásticos. Era sim dois turnos. A fábrica funcionava 24 horas por dia. E eu comecei com o turno da manhã, que era das 6 da manhã até as 5 da tarde. Fiquei nesse turno por 8 meses e nesse tempo tudo foi muito bem para mim. Depois desses 8 meses eu passei para o turno noturno. Eu pegava as 5 da tarde e largava as 6 da manhã. Passou duas semanas, tudo de boa. Só que eu, por ser um pouco sensitivo, senti a energia daquele lugar. Eu vou tentar descrever o que eu sentia. O lugar era muito gelado. Os funcionários pareciam que já chegavam esgotados de casa. E toda semana tinha briga. Entre as mulheres da produção ou com os homens que faziam as entregas. Eram brigas sem sentido nenhum. Quando passou um mês que eu já estava trabalhando à noite, o outro porteiro do dia, que já era um senhor, veio até mim me perguntar se estava tudo bem. Eu disse que sim. E ele ainda ficou me olhando, querendo saber mais alguma coisa, sabe? Bom, passou. Era dia 10 de setembro. E eu me lembro bem da data, porque era aniversário da minha mãe. Já era umas 4 horas da tarde. O meu serviço de porteiro era ficar em uma antessala, observando todas as câmeras. Pois à noite funcionavam 3 setores. Cada setor trabalhava 20 funcionários. Mas voltando às câmeras aqui, eu estava lá tomando um café. Quando eu olho para a câmera da cozinha. E vejo uma menina, correndo em volta das mesas. Na hora eu meio que travei. Eu sabia que filha de funcionários não podia ser. Então fiquei ainda por uns 5 minutos ali, vendo a menina andando por aquela enorme cozinha. Olhando bem na câmera, deu para ver que ela usava um vestido branco. E seus cabelos eram meio desgrenhados. Eu travei de medo. Mas não tinha jeito. Eu tinha que ir até a cozinha verificar, né? Para ver do que se tratava. E por que essa menina estava lá? Eu já fui descendo a rampa e pedindo a Deus misericórdia. Porque eu sentia que aquilo não era desse mundo não. Assim que eu entrei na cozinha, olhei em volta e nada. Cadê a menina? Quando eu escuto uma voz bem fininha, era assim, Oi moço, vem brincar comigo. Ah, nem o pau juvenal. E conforme ela repetia isso, a voz dela, que antes era fina, foi ficando grossa e meio agressiva. Eu já estava naquele momento chamando tudo quanto era santo. E me tremendo todo. Quando eu sinto um cheiro horrível de carne podre. E sentia que alguém corria ao meu redor. Eu tentava rezar, mas não saía oração nenhuma. E eu pensei, Eu vou é voltar para o meu posto. E fui voltando de costas para a porta de saída. Quando eu abro a porta, gente do céu, a menina estava de pé, ali em frente à porta. Me olhando como se eu devesse alguma coisa a ela. Aí eu olhei mais de perto, né? E vi que ela vestia realmente um vestido branco. Tipo todo rendado. E seus cabelos eram bem pretos. E os seus olhos, gente, que horror. Eram totalmente pretos. Ela me olhava com um olhar de ódio. E ela fedia a carne podre. Então, eu já todo borrado de medo, gritei assim, Vai-te embora! Aqui não é seu lugar! Em nome de Jesus Cristo! E me deixa passar! Depois dessas minhas palavras, ela deu uma gargalhada, Que parecia ser um homem rindo. E na minha frente, Ela foi se desmanchando aos poucos. Tipo em pequenas sombras, Que iam se espalhando no ar. E a menina sumiu. Eu já no meu posto, Rezei e fui contando as horas Para o meu turno acabar. Quando deu meu horário, Nem para trás eu olhei. Cheguei em casa, Contei tudo para minha esposa. E por volta das duas da tarde, Eu voltei lá, Já com a minha carteira em mãos. Contei ao dono, E ele acreditou em mim. Aí ele me contou que ninguém parava lá de noite, Por causa dessa menina, Que assombra aquele lugar. Ele me pediu para ficar. Ele quase implorou. E eu disse a ele, Olha, seu Alberto, Eu não sei a religião do senhor, Mas procure ajuda o mais rápido possível, Até mesmo por segurança dos seus funcionários aqui. E eu disse a ele, Se não for alma penada, Coisa boa não é. E lá ficou seu Alberto parado, Sem nenhuma reação. Estranho, né? Quanto ao porteiro do dia, Já veio até mim, Falando da tal menina que todos viam. E ele ainda me disse, Ô rapaz, Você até que aguentou bem? Eu nem dei muita conversa, não. A... É... Bom, eu não sei quem que falou aqui, Mas ele falou, Ô rapaz, você até que aguentou bem. Aí acho que ele tá falando aqui, Eu nem dei muita conversa. Na minha cabeça, Eu não sei se realmente é um espírito, Ou um outro ser. Mas eis a pergunta, né? Por que o dono da firma não fez nada, A respeito até hoje? E nem procurou ajuda? Pra mim, aquele homem sabe muito bem do que se trata. Eu só sei o que eu vi. E não tenho razões pra mentir. E vai saber, né? Por que aquele espírito vaga naquela fábrica? Ainda mais em forma de uma criança. Deus me livre. Se eu fosse o dono, eu já tinha resolvido. Mas vai saber. Se ele já não sabe, não é mesmo? Enfim, um mistério que me marcou muito. Obrigada e que Deus abençoe. Obrigada e que Deus abençoe. Beijos fulana. Um beijo pra você. Muito obrigada. Mas, como assim? Ele já sabe e não quer fazer nada a respeito? Por quê? O que será? Eu, hein? Deixa eu dar beijo. Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Obrigado.